Música Você vai conhecer agora uma coleção de peças nacionais e internacionais que remetem à infância dos anos 70 e 80 e a fatos que marcaram a história. Colecionar peças pode ser bem mais que um simples hobby ou satisfação pessoal. Em alguns casos, o valor sentimental e histórico é que regem e enriquecem a coleção. Este é o caso do teólogo e educador David Orlin, que tem um acervo invejável de peças que representam épocas históricas e outras que são capazes de remeter ao passado, em especial para quem viveu a infância dos anos 70 e 80. Algumas peças da minha coleção, pouquíssimas, mas algumas delas são de quando eu era criança. Como o Forte Apache, por exemplo. Eu tenho algumas peças que marcaram a minha infância. Outras eu conheci, mas não tive. Fui atrás depois. Mas a maior parte da minha coleção, ela tem a ver com colecionismo, com a cultura do colecionismo. E que são peças dos anos 50, 60, 70, até os anos 80. O material reunido ao longo de vários anos é raro e conseguido a partir de contatos com pessoas do exterior. Essas peças são de vários lugares. Algumas são nacionais. Pouquíssimas nacionais, basicamente ligadas ao Velho Oeste, que foram que me marcaram. E trens nacionais, como o Ferrorama, que eu tenho algumas. Mas as peças essenciais da coleção que eu faço são de uma escala 1,32 e 1,30. Que significa o quê? Significa que são 32 vezes ou 30 vezes diminuídas, menor do que o tamanho real. As peças impressionam pela beleza e pelos mínimos detalhes. Esta peça é uma peça nacional da Gulliver, fabricada no início dos anos 80. Esta é a mais comum de se encontrar. Esta outra peça é uma peça alemã Elastolin dos anos 70. Ele é um guerreiro medieval, carregando uma pedra bem rara. E uma peça de uma beleza incrível, feito num tipo de plástico que a Gulliver não conheceu, não fabricou e não ofereceu aos colecionadores brasileiros. As relíquias ficam dispostas na sala do apartamento, em estantes e módulos criados especialmente para elas. Mas, afinal, a coleção continua a sua missão. Em primeiro lugar, a coleção tem a ver com memória afetiva. Por ser memória afetiva, ela representa todas as emoções mais caras, mais valiosas. E que, de certa forma, representam momentos sagrados da nossa vida, da nossa infância ou de outra época. Um colecionador, se ele pudesse colocar a coleção em algum lugar na sua vida, como se sua vida fosse departamentalizada, coisa que não é, talvez ele colocasse num quarto, numa sala, num lugar que se chamaria saudade. Para uma coleção como esta, é difícil mensurar um valor financeiro. E nem vem ao caso ao colecionador calcular isso. Mas os valores sentimentais e culturais, esses sim, são os que mais valem. O valor real é uma guarda da minha memória afetiva e também uma guarda cultural, é uma contribuição que eu dou cultural à história das miniaturas. Ocorre logo mais, às 19h, a audiência pública do Legislativo para tratar da compra ou construção de um novo prédio para sediar a Câmara de Vereadores. A população está convidada a participar da decisão. As alternativas existentes são a aquisição de três andares do Genes Workshop e de imóvel oferecido pela empresa de correios e telégrafos. Outra possibilidade é a construção em terreno já reservado desde o ano passado. E ainda há uma nova área próxima à Praça da Matriz. Acompanhe agora o Comentário Esportivo com Rodrigo Ângeli no Toque de Letra. Olá, pessoal. E o Lajadense? Está complicado mesmo. Se time até não merecia resultados tão negativos, o fato, de fato, é que eles estão ocorrendo. Mesmo uma derrota para o Juventude por 2x0 nesta terça-feira, a equipe segue na zona de classificação, mas está no limite dela. No próximo sábado, às 2h da tarde, jogará outra vez no Florestal. O problema é que irá encarar o líder e invicto Brasil de Pelotas. Já no Futsal, a STF de Teutônia se despediu da 2ª Divisão Gaúcha. Fez boa campanha, com muitos jogadores locais, e promete vir ainda mais forte no ano que vem. Vamos aguardar. E a dupla Grenal vai hoje em busca da recuperação. O Grêmio encara o Atlético Paranense em Curitiba. Mais uma vez vai lutar pela Sina de péssimo visitante. A diferença positiva é que agora não será também contra o ridículo tabu da primeira vitória, que não serve mais de justificativa. A questão negativa é que se conseguir os 3 pontos, ao invés do lucro, será para pagar parte do prejuízo sofrido, ironicamente, no Olímpico, diante do esporte. Vamos ver como vai se comportar, mais uma vez, o pressionado tricolor com estilo carioca de jogar. E reage logo, ou quem sabe Tite vem aí? Mas as maiores atenções estão justamente voltadas para o Beira-Rio. Um treinador sempre assume no lugar de outro quando as coisas não vão bem. Na pressão. A vantagem de Mário Sérgio é que talvez, com exceção de Guina Azul, nenhum outro atleta tenha o apoio total da torcida. E todos precisam renovar sua dedicação, pois na teoria, ninguém está com o lugar garantido na equipe. Outra vantagem é que ele fará sua estreia no Comando Colorado em casa, contra um ainda mais frágil Náutico, com meio time reserva, sem seus principais destaques, que já não são muitos. Uma vitória hoje, o Inter já irá mais embalado para outro desafio em casa. E bastará então um novo sucesso para a paz e a confiança voltarem ao Beira-Rio. Assim como as chances de um título, pois há muito ainda a se disputar no Brasileirão. Mas só não esqueçam que em jogos contra times aparentemente mortos, como é esse de hoje, é que são perigosos. Um recente exemplo gremista que sirva de lição, pois o que está ruim pode ficar ainda pior. Até a próxima. A peça Como Agarrar o Marido Antes dos 40 será apresentada pela primeira vez em Lajado. Do mesmo autor do consagrado espetáculo Como Emagrecer Fazendo Sexo, a peça aborda de forma divertida e bem-humorada um dos assuntos mais badalados do mundo contemporâneo, a busca pela alma gêmea. O espetáculo será amanhã, às oito e meia da noite, no auditório do Colégio Alberto Torres, antecipados na Padaria Suíça e Jornal O Informativo. E o Informativo Notícias termina aqui. Lembre-se que você também pode conferir nossos telejornais através do site www.tvinformativo.com.br. Tenha uma boa noite. O que você também pode conferir nossos telejornais através do site www.tvinformativo.com.br. E o informativo notícias terminais através do site www.tvinformativo.com.br. E o informativo notícias terminais através do site www.tvinformativo.com.br. E o informativo notícias terminais através do site www.tvinformativo.com.br. E o informativo notícias terminais através do site www.tvinformativo.com.br. E o informativo notícias terminais através do site www.tvinformativo.com.br.